Eu quero compartilhar algo com você hoje, algo com que eu tenho lidado. Eu também pastoreio uma igreja, eu também convivo com pessoas e tenho convivido com pessoas que têm enfrentado dias de muito medo. Pessoas que, por causa de medo, por causa de muita agitação, como foi falado hoje pelo pastor Wagner, vida muito agitada, muita ansiedade, as pessoas estão adquirindo síndromes, síndrome de pânico, algumas entram no processo depressivo e estão amedrontadas, assoladas. E eu queria, quem sabe, poder ajudar você diante de um texto lindíssimo, um texto que fala muito ao meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 22. Já que hoje é o dia do amigo, aqui desta igreja, vocês trouxeram os seus amigos, então eu vou aqui falar um pouco de um amigo, de alguém que nos trata como amigo e nos livra de todo medo. João, capítulo 20, os versos 19 até o verso 22. Eu não sei que versão, talvez eu esteja com a NVI aqui, eu vou ler para você. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz, seja convosco. E mostrou a eles, suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação, paz, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Ok? O texto nos diz que é um domingo. O texto ainda diz que dez discípulos de Jesus estavam em uma casa. E o que me chama a atenção é este encontro, estes discípulos, estes dez discípulos nesta casa. Você leu aí no texto? Como é que estão as portas da casa? Fechadas, trancadas. Se as portas estão trancadas e fechadas, será que as janelas estão abertas e fechadas? Quem tranca a porta, pelo menos aqui em São Paulo, lá no Rio, então? Né, Cezinha? Tem até cerca elétrica na janela. E na baixada, Cezinha? Ferrolho. Gente, portas trancadas, janelas trancadas. E, aqueles homens que ali estavam, o texto diz que eles estavam apavorados. Eles estavam com medo. Eles estavam desesperançosos. Quem eram esses homens? Os discípulos? Mas espera aí. Os espirituais? Com medo. Apavorados. Eu gostaria que você pudesse imaginar comigo um pouquinho. Porque quando eu leio esse texto, Eu imagino. Até começo a... A minha imaginação, ela me leva para aquele período histórico. Eu começo a imaginar como estavam aqueles homens dentro daquela casa. Como é que estavam aqueles homens naquele ambiente. Começo imaginando como é que está o olhar daqueles homens. Você consegue perceber o olhar deles? Você já percebeu o olhar de pessoas que estão amedrontadas? Elas olham para onde? Elas olham para onde? Pessoas com medo olham para onde? Elas não conseguem olhar para frente. Elas não conseguem imaginar que possam ter algo bom. Elas olham para... Elas olham para... A primeira coisa que a minha imaginação me leva naquele ambiente É o olhar destes homens. Talvez alguns estejam com o olhar perdido. Por causa do medo, o olhar se perde também. O brilho se esvai. Por que eles estão acometidos de alguma coisa que mexe com eles? Outra coisa que me chama a atenção naqueles homens é como eles estão sentados. Lógico que talvez eles não tivessem cadeiras como nós temos hoje. Mas eu fico imaginando como é que estes homens estão sentados. Como senta uma pessoa que está amedrontada? Não é? Olha, os mais medrosos talvez encontraram algum lugar para se esconder. Os mais amedrontados talvez tentarem encontrar uma dispensa, algum lugar para que não encontrassem eles. Quem sabe até debaixo da cama. Fora a questão do olhar e a maneira como eles estão sentados. Outra coisa que aí, para mim, eu diria para você, porque aí eu me olho, a parte mais complicada. O que passa pela cabeça deles? O que é que aqueles homens estão pensando? Você consegue imaginar? Porque quando você está com medo, os piores pensamentos surgem. É ou não é? Estou falando para você. Para você que enfrenta o dia a dia. Quais são os piores pensamentos que vêm quando você está enfrentando uma situação difícil? Você está amedrontado. Os pensamentos mais nocivos, os mais negativos, eles começam a surgir e a turbinar a nossa cabeça. Aqueles homens, na concepção deles, haviam perdido o mestre. Talvez eles estivessem pensando, vão nos achar e também nos crucificarão. Nós, por termos andado com ele, nós também iremos para a cruz. Que tipo de pensamento aqueles homens tiveram? Talvez, de tristeza, de não saber como vai ser o futuro. E agora? O que nós vamos fazer? Traz para si, o que é que eu vou fazer? Três anos, dois anos da minha vida eu estive com ele. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou voltar para a pesca? Eu vou voltar para onde? Talvez alguns até estivessem com uma atitude mais reflexiva. Tentando buscar respostas. Tentando encontrar forças. Para dissipar aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam experimentando. Ali, querido, estavam dez homens. O texto diz ali, estavam fechados dez homens. As portas estavam fechadas, sim. Mas para muitos daqueles homens, as esperanças estavam fechadas. As esperanças estavam fechadas. Estava fechado um tempo de expectativa. Estava fechado um tempo de entusiasmo. Fechou-se o entusiasmo. Para onde foram as expectativas? Nós estamos enxergando ali homens abatidos. Homens que talvez estivessem derrotados por fora e por dentro. Ali estão temor, angústia, desilusão, desamparo. É o que esses homens estão experimentando. É o que eles estão sentindo. Eles estão desorientados. Eles estão sem alternativas. As portas estão fechadas. Só que, no versículo 19, você que pode olhar para o texto, eu acho incrível tudo isso. Isso aqui me traz esperança. Isso aqui fortalece a minha fé. Isso aqui muda a minha vida. O versículo 19 diz que alguém aparece no meio deles e saúda-os com um tradicional shalom. Nós poderíamos fazer um seminário só sobre a palavra shalom. O significado da palavra shalom. A tradução aqui diz, paz seja convosco. Mas shalom, dentro do contexto hebraico, é muito mais do que paz. Alguém aparece no meio deles e diz, shalom. Tipo, chegou a esperança. Chegou a paz. Chegou a bênção. Chegou a alegria. Agora, ei! As portas estão trancadas e fechadas. Aqueles homens estão com? Imagina você lá. E aparece alguém do nada. Como é que você fica? Bruno? Não é não, Cezinha? Como você... Alguém aparece do nada. Tu! Aparece. E ouça. Imagina alguém aparece do nada e você ouve. Shalom. O que o texto diz? Que aqueles homens. Eles ficam como? Assombrados. Deixa eu melhorar essa palavra para você. Eles ficam paralisados. Posso melhorar? Eles ficam petrificados. Eu ficaria. Eu me conheço. Eu ia ficar paradão. Paralisados. Portas fechadas. Janelas fechadas. Daqui a pouco, alguém atravessa a parede, não sei como. Está no meio deles. E diz. Paz seja convosco. O recém-chegado levanta as mãos e depois ele faz o que? Levanta a sua roupa e mostra um dos seus lados. Aqueles semblantes apavorados, petrificados, como é que eles ficam? Surpresos. Usando aqui uma gíria. Caiu a ficha. Eles olharam. Hã? É o mestre? É Jesus? Se você sabe que é Jesus, o que você faz? Veja como é que você estava. Aí ele diz algo precioso para a tua alma. Aí ele mostra que é ele. O que você faz? Hã? Eu tenho para mim. Agora vem a minha imaginação. Eu tenho para mim. Que alguns, como o pastor Wagner, começam a chorar. Cezinha, pastor Wagner. Certo ou não? Eu me conheço. Eu ia rir e chorar ao mesmo tempo. Ia dar um troço esquisito em mim. Ia dar um choro, riso. Um troço meio esquisito. Meio esquisito. Não é? Talvez alguns, ficariam em silêncio. Porque alguns ficam em silêncio, porque eles esperam a ficha cair. Não é? Alguns ficam. Hã? É mesmo? Não é? E algo precioso acontece novamente no texto. Mais uma vez o texto está dizendo que ele saúda-os novamente com um profundo desejo que eles tenham o quê? Paz! Aleluia! Qual é o desejo do amigo Jesus para você nessa noite? Diante de tudo que você tem enfrentado nesses dias? Qual é o desejo do ressurreto para você nessa noite? Paz! Ele deseja paz! Aquele lugar que até então era o lugar do medo, era o ambiente do pavor, era o ambiente da inquietação, era o ambiente das das perguntas sem respostas. Aquele ambiente é contagiado de ressurreição. Aquele ambiente é contagiado de alegria e de vida. Aonde alguém está dizendo para eles, viva a vida e viva a vida para sempre. Não é? Gente, só que aí, nesse texto, tem algo que me me maravilha. Mais do que eu já falei para vocês. Isso aqui já dá, não dá? Já não? Agora, o que me chama a atenção nesse texto é o verso 21. Aí é Jesus. Aí, aí é realmente a ação do amigo, a ação de alguém que acredita na gente, a ação de alguém que fala eu sei que você pode. Olha aqui no versículo 21 o que Jesus diz para aqueles homens. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Como assim? Como assim? Eu faço essa pergunta, eu olho para mim. Gente, eu sou um líder, eu trabalho com pessoas, eu me pergunto, eu enviaria pessoas que estavam apavoradas, amedrontadas, eu enviaria para uma missão? Você enviaria? Alguém que talvez há poucos minutos estavam imaginando o pior, talvez desacreditando de tudo, vocês enviariam para uma missão? Enviar, esse desculpe, o termo que eu vou usar, mas enviar esses medrosos que estavam com as portas fechadas, gente que talvez sem estrutura, enviar para uma missão? Como assim? Quem sabe eles disseram um mundo de besteiras, ei, alguns deixaram Jesus na mão, quando ele estava na cruz, quem tinha que estar lá com ele? Hã? Quem é que estava com Jesus quando ele estava na cruz? Vocês se lembram? aqui eu tenho que dar palmas para quem? Vocês gostam, não é? Vocês gostam, não é? Queridas, quem eram as corajosas que estavam lá? As mulheres, os bonitões estavam onde? as mulheres tiveram mais força do que eles, porque elas o acompanharam até o Calvário, irmãos, como assim? Como confiar nestes camaradas? Veja bem, a missão que Jesus daria para eles, eles seriam realizadores de justiça, estes homens ensinariam pessoas, estes homens anunciariam as boas novas do reino de Deus, ei, você enviaria? Assim como o pai me enviou, eu envio vocês, eu envio a vós, impressionante, meu Deus do céu, homens que queriam voltar para sua triste pesca, homens que estavam prontos ao perambular das suas rotinas, irmãs, mas Jesus diz não, não, eu tenho uma missão para vocês, vocês anunciarão o meu nome, vocês levarão a minha mensagem, vocês andarão, vocês proclamarão, e vocês levarão a paz, que eu desejo a todos, e aí nos versículos 22, o texto diz que ele respira fundo e soprou sobre eles, recebam o Espírito Santo, ele capacita, ele dá um poder, o ressuscitado os impulsionará, aonde nada os deterá, eles poderão ir, irmãos, além de qualquer desilusão, porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, querido irmão, querida irmã, as Escrituras dizem, que o Espírito Santo está naquele que um dia recebeu, disse Jesus, vem, seja Senhor da minha vida, quando Ele é Senhor da nossa vida, o Espírito Santo age em nós, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, eles receberam o poder e o Espírito do ressuscitado, Aqueles homens estavam prontos, a presença de Jesus, as palavras de Jesus, mudaram o cenário, mudaram a situação, ou mudou a situação, aqueles homens, e nós temos a história, que diz o que eles fizeram, por Jesus eles morreram, por Jesus foram para outros cantos, por Jesus eles acolheram, eles ensinaram, eles abençoaram, e Jesus querido, está aqui nessa noite, para trazer a você, paz, e ele está aqui nessa noite, dizendo, eu tenho uma missão para você, mas antes, eu quero te ajudar, te acolher, no teu medo, no teu assombro, talvez essa noite, você seja uma das pessoas que precisa ouvir na sua alma, o xalão de Jesus, quem sabe nessa noite, o xalão de Jesus ressoará dentro de você, para te livrar, e para mostrar a você, o caminho lindo, maravilhoso, que ele tem para sua vida, não é verdade? Eu acredito piamente que Jesus faz isso, eu acredito, porque eu tenho visto o quanto que ele tem alcançado pessoas, o quanto que ele tem sido tão bom, tão gentil, tão fascinante, principalmente com aqueles que estão amedrontados, com aqueles que tiveram perdas, porque ele lidou com pessoas assim, eu quero ressaltar que estes homens, eram homens que ele amava profundamente, o pastor Wagner citou um desses homens, que foi João, o discípulo amado, então eram homens que Jesus amava profundamente, eu quero dizer a você nessa noite, que Jesus ama você profundamente, e ele está vivo, Jesus não é algo utópico, Jesus não é uma mentira, Jesus não é uma ficção, Jesus é real, e ele está aqui, para fazer algo lindo na sua vida, no dia do amigo, te convidar, porque não existe amigo melhor do que Jesus, não existe amigo melhor, alguém que diz ao amedrontado, ao apavorado, paz seja contigo querido, paz seja contigo, eu trago paz a você, deixe Jesus te tocar nessa noite, deixe ele mudar as situações, por mais que você esteja dizendo mas será mesmo creia ele vai te ajudar que Deus te abençoe pastor Wagner , abençoe m te abençoe